Hum, tá. Que tal... O Shark Boy e a Lava Girl ainda são casados? Só dois heróis não vão dar conta. Tudo bem, Shark Boy? Por que não dá uma animadinha cantando uma daquelas musiquinhas que você canta, Shark Boy? O peixe morre pela boca. Ei, ei, ei. Calma, Shark Boy. Ele só tá te provocando. Por favor, parem de brigar. Parecem crianças. Pior até. É, por que não finge que tem uma câmera te filmando? Nem de você. O que é isso? Um alienígena espião? Aí, eu não faria isso se fosse você. Eu só quero ver o que é. Fica tranquilo. Ele nem vai perceber. Ele nem vai perceber. Ele nem vai görevine. Quem é? Ele nem vai perceber. Ele nem vai perceber. Ele é muito MM. Ele não vai imaginar a vida. Ele é claro que você não tem alguém. Ele não vai perder o limite.